Engraçado mano, o pessoal vai e me pergunta Você já teve amigos imaginários, cara? Rapaz, é claro que sim, um monte Um monte de amigo meu que eu pensava que era amigo meu E não era Eu imaginava que era amigo meu e não era Meio muito de amigo imaginário Você tá doido, irmão? Bande de face Duvidar do que tu és